Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal Ciranda Vídeo, eu sou Douglas França e hoje eu vou falar para vocês, eu vou deixar esse vídeo aqui hoje, que é um teste, é uma forma de mostrar para alguns inscritos, né, é sobre o vídeo que eu coloquei de como fazer a melhor lamparina caseira, que é para iluminar no dia de apagão, o dia que falta luz na sua casa, né, é uma lamparina que é muito legal, que é muito antiga também, você usa, reaproveita o óleo de fritura que você ia jogar fora, tá, então você coa o óleo e reaproveita para iluminar a sua casa no dia que falta luz, entendeu? Eu coloquei esse vídeo, a melhor lamparina, né, que está aqui no canal, depois vocês dão uma olhada quem não assistiu, e alguns inscritos, a maioria está dizendo que fez, que gostou da ideia, que deu certo, e mais alguns mostraram que, estão dizendo que não está dando certo, e então eu quero deixar esse vídeo aqui agora, é um vídeo meio parado, lá no meio aparecem umas coisinhas lá, umas surpresas, né, então eu deixei para mostrar para essas pessoas, para algumas pessoas, para alguns inscritos, e que a lamparina realmente funciona, ela não apaga não, ela, enquanto tiver óleo para ela queimar, ela vai ficar acesa, iluminando o ambiente, tá? Normalmente eu nem preciso colocar o óleo, porque quando falta luz, eu meto a lamparina, e às vezes a luz volta e a lamparina ainda não acabou, tá? E uma vela comum, ela gasta inteirinha, e às vezes a lamparina continua acesa, coloquei um outro vídeo mostrando isso, mas no vídeo de hoje, eu deixei a câmera parada, filmando a lamparina acesa, pelo tempo lá, coloquei um cronômetro, deu até mais tempo do que o que está mostrando no cronômetro, tá? Só para o pessoal tirar dúvida aí, então roda a ciranda! Música 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 E aí, o diâmetro assim de vários diâmetros, esse barbante que colorido também é de algodão, tá? Eu quero dar uma dica assim de como fazer alguns pavios para você guardar, né? Então nós vamos fazer alguns pavios encerados, tá? Então vamos ver aí, acompanhe. Bom, aqui eu tenho alguns pedaços de barbante, né? Então eu vou cortar em pedacinhos assim, no tamanho do pavio que eu desejar, né? Esse aqui que está dentro do vidro, se vocês repararem, ele é bem comprido e tal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.